Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Você não sabe nem eu TheGamer15 para mais um vídeo do canal E hoje, Eclipse Não se preocupe, semana que vem não terá Eclipse Ainda bem Mas hoje vamos completar a Aventura 1 O remake do Egito Antigo Então, sem enrolações mais, vamos lá Olha, agora a gente pode escolher a planta Que legal! Essa fase lembra a outra Só que não é essa daqui Essa fase aqui era pra... Desculpa pelo barulho Se estiverem ouvindo Essa fase aqui era a fase 1 de 9 E agora virou a 1 de 6 E além de a gente já não ter a Batata Mina inicialmente, né? Antes era um bug Agora foi retirado já Mind Field É a mesma coisa que dá um 9 O diferencial é essas corvas E a gente poder escolher as plantas Que antes, como vocês viram na imagem Apareceu A gente só podia usar a gelervilha, nós e o girassol Caraca! Essa fase possuía só uma horda mesmo? Sim! Não tô lembrado agora, né? Mas na edição, né? Eu lembro de tudo É verdade, quer dizer, às vezes não Cada fase vocês vão ver uma foto Como era pra ser a fase anterior, né? A fase que a gente tá jogando agora Antes e o depois dela Pra vocês verem se pode ou não ter uma diferença Muito, assim, diferente mesmo Vixe, lá vem os caras da tocha E aí eu ainda não tenho gelervilha Pra atacar eles O gelo seria muito bom aqui Só que ele foi trocado de lugar Foi lá pra longe Isso é muito triste Mas enquanto isso Eu só tenho o meu alfaceberg mesmo É, ué Com a falta da gelervilha Dá benzinho aqui, né? Porque a gente não precisa dar nós Porque lá a gente precisava Pra parar o zumbi Aqui não Aqui a gente escolhe as plantas E fica mais fácil Planejando uma defesa bem eficiente Estamos na hora da final já, ó Esse vídeo promete ser um pouco mais longo Ou, um pouco mais curto Por não ter mais o tutorial E nem muitos diálogos, provavelmente A gente verá isso ao decorrer da fase Do vídeo, quer dizer E do jogo também, né? É Primeira fase concluída Vamos para 1 de 7 Tem coisa destrancada aqui, ó Especial Ah! O Secret Level A gente vai jogar também, né? É Warp Party É uma coisa que é dessa versão A cada 2 dias Vai aparecer Esse desafio pra gente jogar Agora eu entendi Vamos tentar? Pelo visto o vídeo vai ficar longo ainda assim E é o mesmo desafio Pra todos os jogadores Vamos ver se a gente tá preparado, né? Putz, tem o futebol, né? Você vai morrer Vamos ver A dupla ervilha aqui Está no Level 2 Hag Sliders Ih, cês viram aqui Cês tão vendo aqui, né? A planta Mais uma planta nova Olha, que bacana A Márgara Atordoante Como? Pra mim era uma das plantas mais OP do Do Vanilla Só que aqui ela foi Está diferente Ixi Maria Não, galera A gente não está preparado Pra A Warp Party Por enquanto É mesmo? E como eu falei já Várias vezes Eu sou horrível Com essas fases de Carrinho Eu só quero deixar A planta parada E pronto Meu Deus Bateu cebolinha Ok, vamos lá Primeiro garganta A vista Mas também não pode Deixar de esquecer, né? As outras filas Mais gargues Olha lá Vai com essa dupla ervilha Pra cá, pra baixo E mais repolho, né? Pra dar mais dano ainda Não é isso fácil Ou força, força Mas é bom E a gente não está tendo Complicações Olha só É verdade A gente já está na Segunda horda Com plantas iniciais E eu estou passando Bonitinho Sem nenhum problema É bom que o cebolzão Aqui é diferente Ele guarda pra comer a planta E não Dá uma cabeçada nela É, é, é melhor assim Senão É assim, é muito difícil Vamos, cebolzão Um gargue Outro gargue Vamos lá Esquadrão Ante garganta Putz O zumbi passou Esse garganta Uma água planta E morreu Então isso quer dizer Que a gente passou Quebrou Caramba Zumbi forte Tacar uma bomba Ali pra matar logo De uma vez E a Warp Party É a mesma coisa Que uma pinata Do jogo original Podendo ganhar Moedas Gemas Ou Metais Legal E a gente ainda ganha Mais 15 aqui Se a gente passar Agora sim Podemos continuar Nossa aventura, jogo Sim Oh Meus olhos Estão ardendo Acertou Poeira Ai meu Deus Meus olhos E aqui a gente tem um objetivo diferente Sobreviva com que Episóis iniciais Isso já é uma ajuda Na verdade Claro Ah e você pode pausar o vídeo também Naquela parte da conversa Se você quiser saber Stormstopper A 1 de 7 Agora eu me pergunto Ah Lembrei O Flormerangue Tá aí pra ser o exemplo Da tempestade de areia O que? Que com o bumerangue Você consegue evitar Das tempestades Irem até Longe Agora eu saquei Quer ver? Toma Ó Ele conseguiu impedir A tempestade Isso é uma boa vantagem Do Flormerangue Mas também pode atrapalhar Em certos objetivos Como de Proteger as plantas Em perigo Exemplo A fase 1 de 10 Mais tempestade Ela consegue impedir O zumbi De avançar muito Pra frente Por conta que ela dá uma leve paradinha No zumbi Mais tempestade Sempre impede Use todas as atordantes Pelo menos se você quiser Porque Tem uma facinha e precisa Mas não é que eu tô usando Porque pode atrapalhar Mais forte aqui Mais tempestade de areia Morreu Mais zumbi né Essa fase é tão fácil Opa Um broto Já já eu vou mostrar Esse broto Isso se for O que eu estiver pensando Fim de ordem Olha mais broto É bom que nesse jogo aqui Consegue broto mais rápido Quer dizer Às vezes não E vai ficar sempre sobrando broto Porque vocês já vão saber Aqui ó O jardim não é apenas Para crescer plantas Para pôr dinheiro Você também pode Dar boost Em algumas plantas Só pode ser usado Por um level boost Legal né Um girassol Ele está pronto Para receber água Vamos lá Usar gemas Para acelerar o processo Mas eu vou acertar o botão Acertou Isso é um boost Coletei Agora vamos botar Uma outra planta Aqui ó É Tá bom Vamos ver Um direito é direta Ah mas Ai ai Vamos lá Tradução Vamos lá Pelo menos não era Tanto diálogo, mas olha essa fase Meu Deus Oi Você devia estar escrito ali Desconto de sol, mas ainda estou vendo Sem ali Tudo bem Ah, sabia Ainda bem Ele só funciona dentro da fase Olha aqui 50 o girassol O boost aqui Funciona totalmente diferente E vocês já vão um dia Saber o porquê Mas enquanto isso Vamos acelerar essa fase Isso, 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 isso Três horas, está precisando, né? Então, editou E lá vamos nós Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí E aí E aí Tchau, tchau Mais desafios novos Putz Destrua 23 covas Antes da horda final Como a estrela Atira para trás E pega uma área de 5, né? Ele é muito útil para quebrar covas E se você contar Tem 23 covas aqui certinho Ai, que burro Dá zero para ele E essa estrela também é muito forte Muito obrigado Uma versão antiga Era Ela estimava o tiro Só quero pedir mais E vai Ruxando nas estrelas Aí Que você Uma hora vai conseguir quebrar todas Pode demorar? Pode Mas Vai conseguir quebrar no mínimo É verdade Ainda mais que a fase só possui Uma horda Mas Matando os zumbis com toda essa velocidade Não dá também, né? É Muito rápido E assim acaba a horda Ah, mas Não possui 23 Negócio Tudo Achava que possuía 23 Errou Mas não Falta só 3 covas Olha isso Já foi concluído o desafio Agora pode passar de fase Despreocupado Caramba 3 minutos de fase As fases nem são tão longas assim Inicialmente Depois que elas vão alongando, né? E agora vamos para 1 de 10 Outra vez É a melhor coisa do mundo Banana Fone Como? Bom, só vendo no antes e depois Se vocês conseguem ver Mas aqui Não é recomendável usar O Bloomerang Como assim? Por quê? Não sei Eles vêm em tempestades de areia Aí se Ele for atingido Ele pode cair Da danosis E assim perder a fase Ainda mais se for um garganta Verdade Então é recomendável Usar estrelas E Catapultas Olha que bacana Toma Ô louco, bicho Putz Já tá vindo em um balde já Olá, pessoal Depressado esse jogo, hein? Aí recomendo Colocar o girassol Na Na primeira Linha aqui Por quê? Ele sempre vem Tempestade de areia Nem sempre, né? Sim Ali, ó O cone Você vai morrer Só nos atrapalhando Esse cone Ai E morreu Vamos lá Primeira horda, galera Primeira horda Só que vem muito zumbi também E às vezes Não ajuda No fato do zumbi Aparecer lá na frente Toma Ainda mais que a gente não tem a dupla ervilha aqui Ela seria de Alta ajuda aqui Quer dizer, às vezes Sim E alguns zumbis de esgramentos Aparecem com a tempestade de areia Onde? Em cima da planta Exatamente Vamos ver Baldes Cones E só Que todo mundo morreu Daqui a pouco chega o garganto Nessa segunda horda Pra terceira Aparece um É mesmo? É Agora apareceu É já botar a batata mina logo Se não Pode ser que ele Consiga destruir as plantas Mas a estrela aqui é bem forte Então Já chega ele vai Vai morreu E agora nessa atualização Ele considera O Alphyserberg Como uma planta Esmagável Beleza Pronto Toma É só você conseguir administrar E você consegue Uma chave Pra desbloquear O próximo capítulo Esta foi a última múmia Por agora Vamos Para a próxima Linha do tempo É Tá bom E esse foi PVZ Eclipse E a gente pode jogar Dois Secret Levels Mas vamos só jogar Um Então assim sim Vamos só jogar um Porque essa é melhor Olá pessoal Dialogo longo Hein Que chato Secret Level Ou Super Level 1 Agora sim O Super Level 1 Ceramica Ceramic Shields Oi É um Super Level Com nome diferente Né não É Então pra não ficar muito repetitivo Vamos acelerar essa fase Com certeza Vamos acelerar né Já que possui duas ordens Vamos acelerar Então Editor E lá vamos nós E aí E aí O E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Fui Fui